E é claro que a gente abre falando de Franca Basquete, isso porque hoje acontece a grande decisão das semifinais do Campeonato Paulista, hein? Quem avança para a final? Bom, ontem o técnico, né, Elinho Garcia, empatou a série melhor de três. Então a reportagem completa você confere agora com o Eu Desfile. Veja aí. O Bruno trouxe a família inteira para ver o Franca pela primeira vez no Pedrocão. Vim no Pedrocão é sempre sinônimo de festa e ainda mais quando a gente traz a família, sinônimo de saber que vai vir coisa boa, torcer para o Franca e além de tudo, né, organização, segurança, poder trazer a família em segurança é o que manda. Ginásio cheio para um jogo decisivo. A torcida sempre otimista. Prestigiar o Franca, vamos ganhar hoje, hein? Ganhar o jogo, cara. Pode ganhar de um ponto, meio ponto é para ganhar o jogo hoje. Tá animado? Opa! Até com o lanche na mão, animadérrimos. Vamos assistir o jogo aí. Os dois primeiros quartos foram apertados. Bauru abriu vantagem sobre Franca e manteve a frente no placar. Pelos olhos do torcedor da casa, o desespero. Só que não durou muito. Com dois lances brilhantes do David Jackson, o Touro encostou no adversário. No terceiro quarto, só deu Franca. O time de Elinho Garcia virou o jogo, abriu 14 pontos de vantagem. A cada sexta, nos minutos finais, a torcida ia ao delírio. Fim de jogo. Franca, 95. Bauru, 81. O cestinho foi David Jackson, com 29 pontos. Vitória importante para o Touro, que empatou em 1x1 a série. Cara, um jogo equilibrado, onde nós conseguimos, ao longo dos 40 minutos, impor um ritmo de jogo forte. Mas o placar não mostra nada, assim como o placar lá também não valeu nada. A série está 1x1 e amanhã é o jogo decisivo, que nos pertence, que a gente espera contar com o Pedro Cão lotado. O próximo duelo dos rivais, Franca e Bauru, é hoje, novamente às sete da noite, no Pedro Cão. Quem vencer vai para a final do Campeonato Paulista. A expectativa de um jogo equilibrado, um jogo onde as duas equipes sabem os pontos importantes onde tem que ser jogados. O que vai valer é a concentração, o foco e, acima de tudo, a intensidade que cada equipe vai colocar em quadra aquilo que tem que ser feito. É, então anota aí na sua agenda, viu? A grande decisão acontece hoje à noite, às sete horas, no Templo do Basquete, o Ginásio Pedro Cão. Lembrando que o Franca conquistou aí esse direito de jogar duas partidas em casa, pois teve a melhor campanha na fase de classificação. Os ingressos estão disponíveis nos pontos de vendas físicas e também pela internet, tá?